Fala pessoal, sou o Bob Max e galera, nesse vídeo eu vou trazer pra vocês um pouquinho então do Crossing Road Vamos nessa, cara aqui em São Paulo tá um frio de lascar Eu vou pegar aqui, eu tô jogando dessa vez no S6, tá? Onde eu não tenho 100% dos personagens, pra mim falta 10 que são os secretos Então eu tô com 151, aqui é o meu jogo sem hack, é o meu jogo original Vamos pegar o personagem novo, o mais novo que eu peguei foi esse daqui Dead Vamos nessa Cara aqui em São Paulo tá muito frio Tô tomando cuidado aqui pra gente não bater Vamos ver até onde a gente vai conseguir com esse novo personagem Já deu caca Vamos lá, com cuidado Cara, eu curto pra caramba esse jogo aqui, o Crossing Road Tanto quanto os Subway Surfers Crasse e Row Crasse e Row Aqui eu tenho que ir pela esquerda Que da hora Agora Agora ele não para mais de tocar musiquinha, né? O do outro parava quando você saia de cima do Da parte Ai Da parte da balada Vamos lá Vamos nessa Com cuidado Olha o trem Opa Isso aí, moleque Vamos lá Opa, opa Aí Ai, droga Bati Vamos nessa Não Errei Volta, volta, volta Não Ah, aqui ó Meu record Tá 297 Não falei pra vocês que era quase 300 Ai caramba E aqui agora? Caraca, aqui eu não sei Nossa, me ferrei Aqui eu não sei Vamos lá Onde tem esses cachorrinhos Eu não posso passar, cara Aquela série que eu tava fazendo do Adivinha a música O pessoal não curtiu muito Então Eu não vou continuar Eu vou tentar fazer O modo Eu vou tentar fazer um modo diferente Sem colocar monetização Porque Por conta dos direitos autorais Mas vê se vocês vão curtir Se vocês curtirem Eu continuo Eu vou fazer uma Uma Mostrando eu jogando o game Agora com a música E tudo mais Ai, ai, ai Volta, volta Aê, moleque Boa Boa Opa Aê, rapaz 55 Lembrando que eu tô jogando no É Jogando no S6 E gravando com o S5 Opa Vamos lá, vamos lá Meu Aqui tá preso, cara Volta, volta Nossa, cara Essa missão aqui do DJ Aqui é difícil, meu Dead Opa Aê Opa, aquele é Mano, não vai dar Aqui eu tinha que ter ido lá pra trás Ali por trás Ah, droga Nossa, que legal Vem um tiozinho agora Olha que massa Cara, genial O cara que criou esse jogo, mano Na moral Tudo bem que ele copriou o Frog, né Eu já falei isso Um milhão de vezes Pra vocês Que esse jogo aqui é baseado No jogo Frog Do Atari Que você tinha Que você era um sapinho Que tinha que atravessar a rua O cara usou aquela ideia E simplesmente, mano Melhorou Opa Melhorou 100% Ai O jeito do game, cara Ficou muito massa Vamos lá Ai Droga Eu pensei que dava pra passar Vamos lá Depois Depois se vocês quiserem Que eu faça Gameplay Com outro Personagem Ai Do Crossing Road É o que eu deixe Realmente no modo random É Opa Deixa nos comentários Me ferrei Me ferrei Deixa eu pegar aqui Meu presente Deixa nos comentários Porque daí Eu sei o que Que eu vou Poder gravar dele Pra vocês Que vocês acham Mais legal Esse aqui Eu tô fazendo Só com o Dead Porque É um personagem Novo E eu queria mostrar Pra vocês Como que tá aí A A versão dele Aqui tem que ir Pela esquerda Beleza Parabéns Bob Vamos lá Não Opa Beleza Opa Olé Não Opa Vamos indo pra cá Beleza Ai Droga Nossa Tô dando umas vaciladas Oh Volta Volta Não Putz Grila Pô galera Espero que vocês tenham curtido Esse novo personagem O Dead Esse vídeo é mais pra mostrar Ele pra vocês É claro que eu não quero Ficar morrendo Eu tô morrendo Eu tô morrendo aqui De De ruim mesmo Eu jogo razoavelmente Esse jogo aqui Eu não jogo bem Eu jogo razoável Quando eu tô bem concentrado Assim Eu consigo ir longe Mas era a intenção Era mostrar esse novo personagem Mesmo pra vocês Que ficou bem bacana Eu curti Opa Eu curti bastante Esse novo personagem Que fica tocando musiquinha Estilo do Psy Beleza Opa Tamo indo longe Agora Hein Não Volta Volta Aê Ah 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 Aê Beleza Opa Passou a polícia Polícia ou ambulância Quase deu caca Ali parece uma pichorra Meu Esse negocinho Pô Eu acho que aqueles animaizinhos Que tem rodinha Sabe Pra criança ficar Pilotando no shopping Opa Aê moleque Visamos quase cem cinquenta Hein Estamos indo bem Opa Caraca Veio Só porque eu falei Que ia ser Aaaaaa Bati Mas paciência Quem gostou do vídeo Deixar um gostei Comenta Compartilha E se você ainda Não é inscrito No canal Bob Max Brasil Inscreva-se Pra ajudar O crescimento E a divulgação Muito obrigado Pela visualização De todos Valeu E Até o próximo Gameplay Tchau Tchau Obrigado.